Já vou lutar cantando pra vocês Só não sei se vão gostar de mim Mas eu quero que me amam, tá? Me adorem e dêem umas curtidas Por favor, eu te peço Por favor Let's go, hein? I gotta be tonight, it's good to me I love, I gotta be my phone I gotta be my phone I gotta be love What's love What might you give me I gotta be my phone I gotta be my phone I gotta be love What's love What's my game to send you To get in my love To get in my heart Hey, caralho! Meu sapatinho, porra! Gang Gang, gang, bro Bate palma de novo Bate palma de novo Bate palma de novo Pra começar Light up, motherfucker! Salve, salve! Estamos aqui Mais um Tags BDA Hoje especial Convidado aqui Fala mesmo, cachorro! Igor3k, mano E aí, Bob? Me tropeu não, moleque? Faço respeito Eu recebi você aqui, guerreiro Cara, você pra mim É um mito, cara Primeira vez que eu te vi Você viu o vídeo lá, né? Eu vi! E quando eu vi aquele Quando eu vi Aquele olhão assim Eu quero ver todos os vídeos Esse cara, mano Esse cara é um figuraça Louco demais Sem maldade, parço Pra quem não conhece Esse cara Ele tem um canal muito foda Ele tem quatro canais Eu tenho um monte de canal Eu tenho o 3K Tenho o Rastando RJ Tenho o Clube da Lua Tenho o Flow Podcast Que é o meu principal projeto agora Quero você lá, inclusive Vamos que vamos, pô! Vamos desenrolar essa parada aí E, cara É um prazer estar aqui, cara Obrigado por me convidar aqui É nóis, pô! Eu assisti o vídeo dele Ele fez um especial lá, cara Que era só de rimas fodas E de reações E eu tava no final do vídeo O parço, ele falou assim O cara falou sobre você O cara me indicou você Um cara que veio fazer uma reunião Com a gente aqui esses dias Ele falou assim Olha isso aqui, velho O cara falou de você E eu assisti o bagulho inteiro Mano, eu falei assim Cara, é da hora Esse maluco é engraçado Mas cadê? Cadê o meu? Você deixou o meu pro final Aí ele foi reagir A minha reação, tá ligado? Mano, na hora que ele viu Aquela reação lá do Yuri Bitcoin Com a Rebs Para tudo, irmão Olha esse cara aqui, cara O tamanho do olho desse cara E o que encaixou perfeito Aquele impressionante, cara Igual eu tava falando aqui Você veio tirando os óculos E aí quando ele falou Aquele bagulho Tum Aí o caralho O cara congelou no amigo ali, irmão E exatamente por isso Nós convidamos ele Entramos em contato Com o canal dele, mano E vamos fazer hoje Vamos reagir o Bob Seis melhores reações do Bob 13 na BDA Vocês pediram tanto, mano Que nós chamamos o cara aqui Que reagiu a uma reação do Bob 13 Para reagir agora novamente Outras reações Do lado do cara Eu não sei como é que vai acontecer Esse bagulho não Vamos descobrir Família, vocês gostaram da intro? Mano, vocês perceberam Que nós trouxemos um artista nato Esse cara trabalha do meu lado Lá na empresa Eu descobri esse talento dele E trouxe ele aí Se vocês conhecem alguém Que tenha vontade De fazer alguma coisa aqui com nós Indique, mano Que nós vai atrás Nós entre em contato Então, mano Glaubinho Safadinho, mano Você é monstro Ele não vai se divulgar Glaubinho Safadinho Um abraço pro Glaubinho Safadinho Mano, esse cara, velho Pai de família O cara, tipo, trabalha do meu lado Mas é muito comédia, mano Você é louco, mano Maneiro, maneiro, maneiro Maneiro demais Então, familiar Lembrando Lançamos agora aí Um concurso Onde vocês vão poder Mandar pra gente Vídeos de até 30 segundos Fazendo qualquer coisa Que seja engraçada A gente vai selecionar E vai colocar No final dos nossos tags E hoje Teremos Os primeiros vídeos Que mandaram pra gente Que a gente selecionou Teremos aí No final do Tags BDA Vocês vão assistir O público Mandando os vídeos pra gente Só comédia Vocês vão rir demais, velho E, mano Vamos que vamos, cachorro Eu quero ver também Também quero rir A frequência Bob 13 O que será? Mano, pra vocês terem ideia Esse programa, velho Foi elaborado hoje Eu cheguei aqui Era às 5 horas da tarde Ele chegou também Nesse horário E o menino tava terminando lá A gente não vê nada, velho Não, eu não sei do que se trata E eu tava falando aqui pro Bob Inclusive, eu falo Cuidado Porque eu tô por fora Eu vou só Eu vou ser eu mesmo Falar Vou parar daqui Quem é mais rápido? Nicholas Walter Ou Yuri Bitkong? Nossa, esse dia foi foda, mano O amigo tá rindo aqui já, cara Aí tu me fode, parceiro Ô, sem maldade Vou explicar pra vocês É porque ele não é do ramo do rap, família Isso que é da hora A gente tá envolvendo outros públicos Mas ele é muito, tipo Gente, vocês vão ver, cara Ô, Nicholas Walter Esse branquinho aqui Do Rio Grande do Sul Ele é famoso por ter o speed flow Tá ligado? A levada rápida E o Yuri Bitkong Que é o carinha que vai aparecer do lado Ele é um palhaço, nossa Que é um dos melhores beatboxers do Brasil O que é esse barboso aí? Sou eu, mano Porra, meu, com aquela barba ali Duvido Sou eu, mano É sério, mano Vai ver o que tá Minha barba tava falhada, mano Eu tava com os problemas de saúde aí, mano Eu vou explicar pra vocês aí Mas vai ver, vai ver Quem mais rápido? O cara tem um estilo muito forte Ficou esquisito, olha lá Você acredita que muita gente fala que eu cheiro, mano? Mas nem para, mano Pô, eu acredito que você não cheira Mas parece que você cheira, entendeu? Parece que é parada Tem bebê e deu um tiro na sua avó Acho Não tenho certeza Tem que ver Se ela é racista, eu dei Senão eu não dei Vamos que vamos, família Carai Orelhada Do tio Bob Do tio Bob Vamos ver, mano É difícil dar esse porra, mano Eu já fui muito tiozinho, mano Hoje eu tô bem mais leve É Mas cada barba tu era tiozinho? É, mano E do cabelinho cachadinho Não, isso aí foi uns 10 anos atrás Eu sou careca, mano Aqui, ó Fudeu, mano Tu foi ficando careca e assumiu a careca? É isso que aconteceu? Foi difícil esse processo, viu, cara De aceitação Pô, então é mais novo que eu Eu tô ficando careca Mas eu tenho 33 anos, né? Não, se você vai ficar com uns 40 anos Você vai ficar lisinho aqui, ó Você vai ficar com certeza Por isso que eu tô querendo emagrecer Porque gordo careca e grisalho não dá, né, irmão? Ai, ai, ai Essa batalha é uma polêmica mesmo, parça Nossa, mano Bom, vai ser interessante Porque eu tô por fora legal Ele não manja, mano Ele não manja Mas, ô Esses dois seres humaninhos aqui, ó Kraut e Guinho É Os caras tretou na batalha, mano Só faltou sair no soco, tá ligado? Acontece muito isso? Não, é bem raro, velho Isso é um caso bem isolado Mas, tipo, o cara falou da mina do outro Na verdade, o cara Situa a própria mina na rima E deu a abertura pro cara falar da mina dele Hummm Aí foi o banho Pensa seu arrombado Seu louco Se você falar da minha mina Eu vou te cabotar no soco Eu quero ver Eita Será que vai capotar no soco mesmo? É Vamos pra votação? É fácil ser o microfone, né? É fácil ser o microfone, né? EU SOU PORRADA! NÃO! Vai, vai, deixa a fucha roça! Não, mano, eu tava muito puto Mas tipo assim, mano Eu tentei ser o mais irônico possível Tu achou que ia sair porrada nesse momento? Muito, velho, porque tipo assim, a primeira deu mó ruim, velho Tipo assim, não saiu na porrada, mas O nível de rima foi, tipo, cabuloso Até porque o cara ficou zoado pelo Brasil inteiro, mano Tipo... Foda, mano, a Mina ficou também, velho Sobrou pra Mina muito, velho A gente não quer isso, mano A gente não quer semear ódio, tá ligado? As pessoas sofreram perseguições Eu já vi várias vezes essas batalhas Isso é um bagulho que me chamou, que eu curti pra caralho Que eu vejo os cara batalhando Um dá aquela esculachada no outro ali no pau E depois o segundo se abraça, tá ligado? E depois tu vê esse cara, legal isso aqui Os cara sabe dividir a parada, tá ligado? Mas quando não rola essa divisão Imagina que o bagulho fica esquisito Porque nego pega pesado, eu já vi os cara pegando pesado Na internet a galera não deixa por ali E a galera persegue, vai nas redes sociais das pessoas Comecei a xingar, tá ligado? Até um tempo atrás eu não tinha hater, família Tipo, eu era um cara que tipo assim Minha aceitação era muito forte, tá ligado? Eu tava bem assim Agora tem os haters Nossa, cara Os cara vai no seu inbox Vai comentar as suas fotos Sabe? Vai atrás da sua mulher Mas um hater é bom porque esse daí Esse daí você pode contar com ele Ele vai estar lá Treta, mano, a galera gosta do ódio Da discórdia Vai estar mesmo, só não assistir BBB E mano, a galera podia dar muito mais atenção Para outras coisas boas que estão acontecendo, tá ligado? Igual a gente postou um vídeo esse final de semana Da nossa equipe Que foi entregar alimento na Praça da Sé Para os moradores de rua A galera não, a galera vai ver isso, tá ligado? Tipo, não dá muita atenção, velho É meio foda Isso daí é... É, mas... Foda-se Mas segura de Orenhada Segura de Orenhada Não tinha um homem, mano? Pô, meu irmão, quem tá com microfone É que é macho mesmo, entendeu? Só os bravos ficam com microfone Papai Noel maluco O que seria o Papai Noel maluco, irmão? Ah, essa eu sei, essa eu não sei Eu não sei qual das reações Eu não sei qual das reações Porque esse dia foi o dia que eu me vesti de Papai Noel Mas eu mostrei... Cara... Era o especial de Natal, a edição feminina que a gente fez Ah, legal Aí, meu mano, tipo sua rima me causa cólica Eu sou a Raven e você, sei lá, sua rima é melancólica E não dá de uma boca nesse proceder Veio falar do meu cabelo, mas essa é clichê E ó, só pra se pegar na improvisada Hoje eu vou te bater, cê sabe que cê na rua uma nada E hoje tipo que eu me pego a cara Que idiota, fantasia de Papai Noel Aí, você parece uma vaca Aê, você vai ganhar 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 Tem que jogar o pinho Tem que jogar o pinho Aê, aê, aê Olha, pega o que eu falo pra você Nem foi pra Ravena Foi pro meu flow que você acabou de perder Que isso, mané? Caralha Aê, rolo, rolo Que tu é gratinho Rô, rolo, rolo Parça E aê, Carlinho Suave, guerreiro Essa edição foi uma das vibes mais da hora que teve Foi a última do ano A gente encerrou 2018 com ela Primeira edição feminina na BDA A gente tinha feito uma edição mista Que era homem e mulher de dupla Contra outro homem e mulher Aí você foi sozinho, né? Mano, você vê, mano Que foda Isso é uma iniciativa que eu acho foda pra caralho Dar espaço pra pessoas que não tem tanto espaço no meio Né, cara? Eu curto esse lance de fazer uma edição com as meninas Porque tem muita menina talentosa pra caralho Né, cara? Demais, cara Os cara desse meio aí, eles te veem como o cara maluco da parada? Tu é o malucão do bagulho? Mano, como que eu posso ver, assim, fazer uma síntese do que o público acha de mim, velho? Mano, a galera, tipo, gosta de mim, tá ligado? Mas me respeita bastante Apesar das loucuras que nós faz, a galera respeita o nosso corre, tá ligado? Me admira Sempre recebo mensagem É muito da hora essa comunicação com o público, tá ligado? Isso eu acho que é a parte mais foda disso aqui Dessa interação de produzir vídeos e conteúdo Pra internet especificamente É que quando o cara te encontra na rua, tá ligado? Ele te dá um abraço, tá ligado? Cara, obrigado, cara Aquele burro que tu fez lá é muito engraçado, muito foda É, cara Isso é maneiro Eu acho que quando tem um trabalho de carteira na rua Sim, sim A molecadinha se abraçou assim Ficava pulando junto Quero ver, quero ver Salguei Olha que maneiro Isso é maneiro, velho Bob pistola Modo full Quero ver o Bob pistola modo full Full Vamos ver qual que foi essa fita aí, mano Que nem eu sei, mano Puta, mano Tu ficou pistola modo full, né? Nossa, mano Quero ver Eu não consegui nem me pronunciar, cara Entendi Você vai ver, eu quero ver Você vai ver, você vai ver Nossa, velho A rima tá na pista Quem faz o perigo aos cara que é terrorista Mas calma aí que agora Eu falo a rima é rara Pleito desse jeito Estouraram a bomba na sua cara Tchuuu Olha lá a reação A reação foi Que universo é esse que eu tô ouvindo esse moleque falar essa merda? Sem comentário, só ligar Foda, velho Tá ligado? Eu não sei quem é então assim Com todo respeito, amigão Eu não sei quem você é Mas com todo respeito, você falou merda, amigo Com todo respeito Como é que tu vai falar que estourou a bomba na cara do amigo e por isso que ele é preto, cara? Que porra é essa, cara? Datame 2019, parceiro Com todo respeito, falou merda Falou merda Falou merda Então, às vezes uma... Uma reação vale mais do que me falar Sim, eu ouvi na sua cara que ele falou merda Tá ligado? Se tivesse sem áudio Eu ia ver na sua cara que ele falou merda Entendeu? Lil Pescocinho Que porra Isso é o nome do amigo Cara... Ah, igual aqui eu apresentando aqui O Lil Pescocinho vai... Batalhar... Lil Pescocinho? Quem é esse cara? É teu amigo, cara? É meu amigo Entendi Olha eu ali atrás Caralho, como que tu parece uma girafa? Mano... Mano, tem que ser currícula as notas Rap que eu faço nesse jeito Se é pra fazer beat e eu rimo nesse efeito Eu tava com muita dor, velho Eu sei Eu te ganho e ainda faço a logo Smokey O Everdent Tipo assim Meu amor é só Rap que eu faço nesse jeito Se é pra fazer beat e eu rimo nesse efeito Eu tava com muita dor, velho Eu sei Eu te ganho e ainda faço a logo Smokey O Everdent Tipo assim Todo duro, igual o Robocop, tá ligado? Corpeta do rio Tercero 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 Quem tá arrumando o pescoço ali, cara? Tava igual o Robocop todo trollha pro lado roda Pôr, 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 pôr Daí eu fui, tipo, curvar pra trás assim, mano, pegou o ciático, mano, daqui do pescoço, veio pelas costas e, mano, desceu a perna. Eu senti minha perna paralisar, eu achei que eu ia ficar sem andar, velho. Caralho? Dormiu minha perna inteira, minha perna inteira ficou dormente, tá ligado? O nervo daqui do pescoço que vai até o final da perna, velho, nervo ciático, pode pesquisar. E eu travei, tá ligado, mano? E eu cantei mais três músicas daquele jeito. Na merda. Na merda. E depois eu não consegui apresentar a batalha, que tinha batalha depois, eu não consegui apresentar, mano. Que dor do caralho, velho. Aí eu tive que usar essa parada pra, tipo, manter a postura, tá ligado? Pra ficar durinho, assim, tá ligado? Pra coluna, por causa da coluna. Mó merda, né, velho? Pra olhar pros caras. Mas acontece, família. Mas tem que trampar, né? Aí nós já pega o atestado de trampa. É, mas dizer esse bagulho não tem atestado, irmão. Não tem atestado. Se tu não produzir, fudeu, né? Se tu não produzir, fudeu, né? Gostaria de agradecer a todo mundo aí e falar que nós esquecemos de falar a nossa meta. Quinze mil? Quinze mil likes. Queremos aqui, nesta edição de tags... Acho que vale vinte. Vale vinte, mano? Acho que vale vinte. Vinte mil likes, hein? Ô, nós não alcançamos vinte mil likes ainda, família. Nesse nós vamos alcançar. Nesse nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar. E é o seguinte. Toda sexta-feira temos tags BDA pra vocês. Estamos trabalhando pra caralho. E o nosso crescimento é graças a vocês. Então, se vocês querem que continuem nossos quadros, deem ideias e continue aí, mano, falando tudo o que vocês pensam, o que faltou, o que vocês querem ver no próximo, tá ligado? Pode ter um reações do Bob 2, porque, tipo, porra, mano, quantas reações do Bob existe? Pode ter várias paradas. A gente pode fazer mais conteúdo com o Igor, entendeu, mano? Quem sabe, quem sabe. E, pô, mano, vamos fazer aí, velho. Participar, mano. Então, velho, se inscreva no canal, também que é importante. E deixa o like, que é 20 mil, hein, família? Nós nunca chegamos nesse marco aí. Vamos chegar. O dia que o Bob virou... Esse eu já sei qual é. Esse eu já sei qual é. Esse dia é foda, meu milhado. De verdade. Todo mundo já sabe, cara. Não dá pra esconder, mano. Esse é muito bom. Conta, mano, pra nós aí, então, mano. Cara, eu tava... Todo mundo já viu esse vídeo. Então, mano, praticamente, né? Conta pra você como foi, mano. Cara, eu tava... Queria gravar um vídeo sobre alguma coisa. E tal. E o Caio, que é o cara que você falou, ele tava lá em casa. E aí ele falou, cara, rege esse bagulho aqui de rimas aí. Isso aqui é legal. Isso aqui sai uns troços legais daqui. Aí beleza, eu fui ver. Aí no vídeo, no compilado que eu tava vendo, esse era o último trecho. Eu fui assistindo ali, não sei o que. E aí quando rola rima em si, de fato, que o moleque não dá um porradão no amigo ali, que eu, caralho, não sei o que. E eu tô assim. E quando eu olhei de volta pro vídeo, que tem um imbecil assim, ó. secando o outro amigo, que isso, cara. Caralho, a minha reação foi de choque. Eu fiquei, eu fiquei... Porque você não viu o momento de ter o óculos. Eu não vi o óculos. Depois eu voltei a assistir de novo, tá ligado. Eu quero ver como que chegamos nesse ponto, tá ligado. E aí quando eu volto no começo, tá de óculos e tal, em algum momento esse cara vai tirar o óculos pra abrir o olhão, tá ligado. E, cara, eu não sabia o que dizer. Eu fiquei assim, caralho, eu quero ver todos os vídeos desse cara, esse cara engraçado, olha esse aqui, cara. Caralho, esse cara. Mas eu não vou proceder. Eu sou o Galoro José, você manda rima e eu falo. Fala assim, fala assim. Olha aqui. Olha os óculos, olha aqui. Olha aqui. Uou, 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 uou. Eu achei que ia ganhar. Que caralho isso. Você é o Louro José, você só se afunda. Quer dizer que um para de controle, enfiando o braço na sua bunda. Como ele fica sério? Como que faz pra ficar sério, cara? Sério. Como você faz? Esse, esse, assim, de todos, esse. Esse tem mesmo que tá na primeira posição. Porque esse é o melhor de todos, cara. Esse é o melhor de todos. Esse foi o troço. Que, que foi o ápice. Que, que, caralho, esse cara é mané. O álcool faz milagres, não é mesmo? O álcool cria ícone. Cara, o pior é que foi, tipo assim, mano. Eu tinha dado, bebido um latão. Tá ligado? Eu tinha bebido um latão e, tipo, eu tava com o estômago vazio. Então, você já fica naquele grau, tá ligado? Já, já, já. Fica, mais leve. Mano, na hora que o Yuri mandou aquela rima, eu já falei, o Yuri ganhou. Eu já tava pulando de alegria, assim. Porque eu gosto do Yuri pra caralho, mano. Tipo, quando ele manda bem, velho, eu fico feliz, mano. Eu já era, eu já comecei a dançar. Eu falei, pá, o Yuri vai ganhar, né, mano. Não torcendo pra ele, mas, tipo, mas aí, mano, na hora que o Arreps mandou aquela, mano, você viu que eu fiquei sem reação. Eu falei, puta que pariu. E agora? Quando eu tô olhando pra cara, e agora, irmão? Agora fudeu, irmão. Sai dessa agora. Duvido, mano. Eu falei, mano, não é essa aí. Não tem como, cara. Tipo, eu falei, velho, você se fudeu, cara. Foi mais uma ação de amigo. Foi mais uma reação de amigo, meu. Tipo, velho, e agora, cara? Fudeu, mano. Tipo, pensando, tá ligado? O Yuri já era, velho. Acabou com a sua vida. Não, depois daquela liga... Então é isso, família. Esse foi o Tags BDA. Espero que vocês tenham gostado, mano. Esse foi o Igor em 3K, convidado especial. Menção honrosa. Menção honrosa. Você sabe o que é isso? Não, não sei o que é isso. É um, tipo, um foda-se pra ele, tá ligado? Entendi. Porque ele tá com foda-se na gente. A gente tá finalizando o programa e ele chega com uma novidade. Qual é a novidade, cara? Vai ser muito boa pro Bobby. Vai ser boa pro Bobby? Boa. O último a saber. Puta, filho da puta, mano. Você não vai fazer isso comigo, velho. Eu já até sei o que é, mano. Vai vendo, irmão. Eu batalhei. Nossa, mano. Lembra que você falou que você nunca tinha me visto batalhado? Aham, vou ver agora. Vamos lá. Isso daí foi um vídeo pirata. Nossa, mano. Você zoado, você zoado. Eu me zoei. Pra ganhar, eu ganhei. Lógico que eu ganhei. Eu ganhei. Eu me zoei pra ganhar. Vocês têm que entender isso. E agora sua panela não ajuda a gente. MC punheteiro pra mim. Você é frustrado. Não preciso pegar todas as minas. Eu tenho a melhor do mundo. Eu sou casado. Tá aí no chão, aí, ó. Mata ele. Mata ele, velho. Deixa não, velho. Abre aí. Abre aí, abre aí. Querendo citar a família. Então, meu mano, deixou de pensar. Abre aí, chato, bora. Você não deixou não, né, bora? Não é, rapaz? Não é chamar? Eu não é chamar? Eu não é chamar? Eu não é chamar? Espana! Espana! Aê, aê. Vai tomar um menino. Vai tomar aqui no procedente, se foda. O colo é sempre o último, o acabe, bora. Foda, foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Filho da puta, cara. Realmente, essa foi boa. Essa foi boa, cara. Essa foi boa de fato. Você viu que eu falou que o bagunho é um foda-se, mano? O cara tipo, ele foda-se, você vai acabar com essa imagem. É, foda-se fantástico, essa foi o foda-se mais, entendeu? Mano do céu, velho. Só que sobra pra tua mulher e ela tá em casa lá cuidando de criança, tá ligado? Comentário na foto dela, mano. Caralho, mó bronca. Falou assim, ô, mano, vai lá pra lá, o Bob falou que você traiu ele. Caralho. Família, vocês mandaram os vídeos que nós pedimos. Vídeos de até 30 segundos, onde o Brasil inteiro tem a oportunidade de nos enviar e aparecer em nosso quadro. Vocês que mandaram esses vídeos, vocês foram escolhidos. E a gente agradece de coração, pois tem muita coisa da hora aí, família. Segundo o editor, tem coisa da hora aí, família. Eu acho que eu assisti um só, que foi bem no comecinho. Não, quando foi o primeiro que mandou. Mas é aí. Assistam! Vocês estão participando do Tags BDA. Gratidão a todo mundo aí e enviem. Esse foi o primeiro e-mail do Tags BDA. Salve família, quero fechar com vocês. Wellington Valente. E aí família, sou inscrito do canal e curto muito a cena. Já vi o Bob falando que aceita tudo e pá. Seguinte, eu vendo cigarro na visita de penitenciária e pros camarada da quebrada. Você não aceita uns pacotes de cigarro? Só agradece, família! Será? Só agradece, família! Porra, irmão! A gente pede. Olha o nível de interpretação do Tags. Foi o primeiro e-mail. Foi o nosso primeiro e-mail. A gente chega, faz o nosso marketing aqui e fala, enviem vídeos de até 30 segundos nesse e-mail. O cara decora o e-mail e faz uma proposta de venda de cigarro. Não, ele quer te dar, ele quer te patrocinar com cigarro. Verdade. Eu não fumo, mas tem vários nóis aqui, cara. E aí, família? Wellington, entraremos em contato com você e estipularemos aí uma quantidade de caixas aí, mano. Pelo menos umas duas caixas de hentiboro aí, mano. Hentiboro, tá ligado, mano? Mas aceita, mano. Tá ligado? Gratidão aí, Wellington, mano. Que loucura essa porra, cara. Olha lá. Olha lá. Jamison Rodrigues. Caralho, moleque. Olha lá, mano. Um X-Man e um moleque, mané. Caralho. Salve Jamison. Que bagulho louco, tio. É só os índios mais pesados da tribo que incendeia. Sai a batalha da aldeia. Sai a batalha da aldeia. Sai a batalha da aldeia. Wow. 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 Olha só. É verdade. Wow. Wow. Oh, oh. Agora vai. Beleza, meu mano. Eu vou te amassar. Eu sou o Moex e vim pesculachar a batalha da aldeia. Vai vendo, cara. Ele fez duas versões dele, mano. Uma foi o Almeida, que o Almeida é um MC famoso por não conseguir rimar. Tipo, ele ficou... E não conseguiu rimar. Como é que ele é o MC do rima? Como é que na verdade não é o MC? Ele tentou a sorte. Se você olhar ele, é o cara que usa suéter. Entendi, caralho. Chegou lá. Ele é um MC que não rima. Entendeu? E o cara quis imitar ele, mano. Eu sou o que? Eu sou o criador de conteúdo que não cria conteúdo. Olha o Almeida no tamanho do chuchu. Vai ser bonito. É... Vai ser bonito. Vai ser bonito. É... 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 Olha lá. Kenji Suzuki. Já dá pra imaginar o que é esse daqui, né? Ai, ai, ai. Com licença. Com licença. Que eu posso fazer a mente. E o Niga! Oh! Oh! Nossa! Como é que é que é o cara que é? Bandido, cara! Bandido é nócima. Como é que é descobrir as boas? Mandrake. Mandrake Service. Sei. Oh! Pique todo mundo em panique. Mandrake Service aí, sabe? Lembra todo mundo em panique? Lembra? What's up, man? Aí, tipo, um vídeo assim no canal. Você já viu um filme que tem no YouTube também? Titi e Chong. Porra, cara! Eita, os caras ali no carro ali, tá ligado? Igual os caras da Titi. Igualzinho. Titi Chong, velho. Foda, mano. Esses foram os vídeos? Ó, se der 50 mil likes, você vai chamar ele de novo e vai fazer o Titi Chong dentro. Eu e ele de Titi Chong? Se der 50 mil likes, eu tenho que fazer o Titi Chong. Pô, familiar. E a gente vai filmar de verdade, tá? Não vai ser nada... Estamos aí, encerrando nosso programa. Agradecer mais uma vez. Já foi me desse cara umas 10 mil vezes dando um tchau aqui, velho. A equipe é foda. Valeu, cara. Obrigado pela moral, obrigado pelo convite. Boa, mano. Na sincera mesmo. Vamos prosperar aí, velho. Vamos. E vamos que vamos, carai. Esse foi o Tags BDA, porra. Valeu.